Olá galerinha, vamos começar o vídeo minerando, a gente precisa de carvão, a gente vamos ter que procurar muitos minérios E eu preciso que vocês se inscrevam no canal e apertem o sininho para receber as notificações E deixem o gostei, se inscrevam no canal para me ajudar Essa é a nossa primeira missão Como eu sou novo aqui, eu quero que vocês me ajudem, porque eu ainda não sei Vamos minerar, eu preciso pegar madeira para fazer tocha E que sorte a nossa madeira aqui Eu não vou tirar toda a madeira E aí E aí Aqui Vamos lá galerinha, agora vamos minerar Que ferro Gente, eu peço que vocês se inscrevam no canal do meu amigo É Christian Games E ajude ele, que ele também começou a gravar vídeos que nem eu A gente começamos a gravar vídeo hoje Essa é a nossa estreia aqui E que vocês deixem like E Não esqueça E se vocês deixarem 100 likes Eu vou trazer aqui no meu canal Um meu irmão Eu O meu irmão E No próximo vídeo Vou trazer o meu irmão E assim No próximo No outro Eu trago o meu amigo Christian Sim Pronto Agora vamos minerar Que sorte Nossa de estar Achando muito velho O Mário aqui não apareceu MÁBIS 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 Ai, agora vou segurar ver o meu irmão MÁBIS 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 Esse é o nosso curso para o show. Ok. Atenção E aí, galerinha Aqui nós terminamos Um vídeo de hoje E eu espero Que vocês me ajudem Obrigado, galerinha Tchau